Senhoras e senhores do canal, tô aqui com o Maninho nesse momento na cidade do Porto e tem aí uma notícia maravilhosa pra você do outro lado da tela. É isso mesmo, a cidade do Porto foi premiada como o melhor destino europeu pra viagem. E aqui já agora a menina simpática juntamente com a águia, é o Falcão Águia? É da família, né? É da família, né? É uma marca registrada aqui do Porto, que ela tá aí caçando os pombinhos e as caivotas, né? É pra afastar, sim. Pra afastar, olha aí pessoal, que bacana. E quando a pombinha vê a águia, é isso que ela faz, ela começa a correr como louca, pessoal. Ô Maninho, e fala aí pro pessoal que tá nos assistindo, a rua tá cheia de turistas ou não tá? Tá completamente cheia, porque aqui é um dos lugares mais principais que tem aqui nos Aliados, né? É, olha aí. E aqui tá... Tá lotado, não tá? Tá perfeito, né? Olha aí pessoal, ele não tá mentindo. Eu aqui, ó, não trago mentiras no canal. Olha aqui, ó, o fluxo de turistas. Lembrando que isso aqui é uma terça-feira, um dia normal da semana. Então, ó, mesmo assim, a rua sempre cheia, sempre em movimento. E meu amigo, minha amiga, não sou eu quem falo, é o povo quem diz. Isso mesmo, ouve só, Road Travel Awards. É a premiação mundial pra viagens, turismo. E isso aí, ó, em Palma de Mallorca, na Espanha, houve então a premiação pra o Porto novamente. Agora foi, ó, a edição 29 desse evento e o Porto já não é a primeira vez que ganha. Mas, o que que chama a atenção das pessoas aqui nessa cidade? Já falei em outros vídeos e repito, essa cidade é única. Minha amiga, boa tarde, onde você é? Leeds. Oh, incrível, União Unida, certo? Sim, sim, sim. Ok, meu amigo, então, o que você acha que o Porto, a cidade de Porto aqui, é diferente das outras cidades da Europa? Só a comida e as pessoas, é tão bem-vindos. Oh, meu Deus, isso é incrível, meu amigo. E você está viajando aqui? Sim, sim, sim. Há quatro dias. Oh, meu Deus. Ai, pessoal, nem todo mundo, de fato, aceita da entrevista, mas as pessoas que aceitam, elas ficam fascinadas com essa cidade. E agora, os amigos ingleses acabaram de falar, ó, a verdade, nua e crua. Duas coisas que chamam a atenção aqui nessa cidade, que fazem a diferença com as outras cidades da Europa. Sabe o que que são? Comida e boa gente. E, pessoal, estou com as amigas aqui, ó, simpáticas. Donde são? De Madrid. Madrid, incrível. Então, primeiro para você, seu nome? Isabel. Ok, Isabel, a primeira impressão sobre a cidade de Porto, como está? Tinha muito contraste. Ai, muito contraste. Ai, esse é muito bom, incrível, me gosta. Ok, agora, seu nome, amiga? Mônica. Mônica. Então, a pergunta para você, um pouco diferente, por que Porto, em sua opinião, pode ter ganhado a premiação de Mejor Destino para Viaje? Pois, minha primeira impressão é que parece uma cidade de muita cultura. E muita gastronomia, muito importante, e um bom lugar para ir de festa, talvez, não sei. Ai, me gosta, sua opinião. Ok, muito obrigada. E agora você também, seu nome? André. Ok, André. Então, uma pergunta mais diversa para você, vive também em Madrid, não? Sim. Então, então... Mas na periferia, ojo. Na periferia, ok. Vamos ver o que mais vai perguntar. Dê para nós uma diferença, então, de uma cidade que vive, para aqui em Porto, uma coisa que há de diferença. Uma coisa fundamental, as costas. As costas? Madrid é muito mais plana. Aqui no Porto, se faz exercício, muita coisa para cima, a costa para baixo, mas me é uma pena. Oh, me gosta muito! Então, meninas, muito obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Tá vendo isso? Tá vendo isso, pessoal? Olha que loucura. Madrid, cidade maravilhosa, reconhecida pelo mundo todo. E aqui, ó, as amigas dessa cidade estão falando bem do Porto. A cidade invicta tem, ó, as suas coisinhas especiais. E a propósito, e a propósito, para quem não sabe, essa camisa aqui, ó, que eu estou utilizando, é, meus amigos, primeiramente, salve aí Zé Carlos, Zé Carlos, irmão, sem comentários, cara parceiro. Essa música aqui, ó, é do time oficial dessa cidade, que hoje em dia está reconhecida a nível mundial. E a música desse time que eu gosto aqui, ó. Ah, estes são os filhos do dragão, unidos para vencer. Ih, vamos que vamos, rapaz! Ih, andando, andando, chegamos então na principal rua dessa cidade. Aí, ó, maninha, aí, ó, aí, ó, maninha, cheguei, cheguei, cheguei. Aí, ó, tá ali o maninha, ele deu tchau, mas não podia. Pessoal, essa aqui, ó, é a principal rua da cidade, é a rua de Santa Catarina, e aqui, ó, olha a quantidade de turistas ali na frente, olha. Ih, pessoal, estou aqui, ó, com esse casal maravilhoso, acabei de encontrar aqui na rua, ó, tops de linha. O seu nome? Inês. Inês e o senhor? Pedro. Pedro, ok. Inês e Pedro. Primeira pergunta aqui para Inês. Inês, então, tendo em vista aí que o Porto ganhou o prêmio de melhor destino europeu, concorda, discorda com essa premiação, como que é? Eu concordo se estivamos a falar sobre a comida, porque a comida do Porto é melhor. Olha aí. Se tem dúvida, francesinha, então, malta. Gente, olha aí. Então, francesinha. E você é do Porto, é isso? Sou, sou do Porto. Se o Porto não ganhasse essa eleição, na sua opinião, qual cidade da Europa deveria ganhar? Tem algum em mente assim? Roma, Paris. Não, só podia ter sido o Porto. Tinha que ser o Porto? Tinha que ser o Porto. Olha aí, pessoal. Tinha que ser o Porto, é impossível. Caraca, gostei. Concorda? Eu não. Acho que é Roma. Roma? Ok. Ok. Olha, não, mas gostei, então. Olha, muitíssimo obrigado pra vocês, então, hein. Tchau. Tchau. E, galera, top de linha, rapaz. Top de linha. Aqui agora, os amigos da cidade do Porto já deram o papo reto, sem falar mentira alguma. A menina ali, ó, falou a Inês acerca da comida. A comida daqui é muito boa mesmo. Eu, particularmente, gosto da francesinha. Olha a porta aí. Gosto da francesinha e também gosto das tripas. Agora, sobre uma cidade pra conhecer aqui fora da Europa. Se não é aqui o Porto, eu também gostaria de Roma. É o meu próximo destino, se Deus quiser. Meu irmão, a melhor comida aqui da cidade do Porto, sem pensar duas vezes. Secretos de Porco. Secretos de Porco? Meu amigo, é muito bom, mano. Olha, eu nunca provei, mas agora... E a lera também é muito bom, mas Secretos de Porco tá ali, ó. Tá no top, Raio. Vou ter que pesquisar isso aí que eu não conheço, não. E nessa rua aqui, ó, são várias lojinhas. A loja do Cavalinho, Multióticas. E aqui, ó, o Shopping Via Catarina. Se quiser dar um passeio com o seu amigo, sua amiga, seu namorado, sua namorada, tá aqui, ó, uma boa indicação. E, pessoal, top de linha. Acabei aqui, ó, de encontrar as amigas maravilhosas da cidade do Porto. É isso mesmo. O seu nome? Carolina. Carolina. Carolina, é de que região aqui você? Do Porto, Gaia? Ah, eu sou daqui do Porto. Ah, olha, então já tá sabendo que o Porto foi eleito o melhor destino europeu aí de viagem, né? Exatamente. E concorda ou discorda com essa premiação? Eu sou daqui e concordo, a minha cidade. Olha aí, pessoal. E qual que... O que mais chama você acha a atenção dos turistas aqui? A comida, a arquitetura, o que que é? Tem alguma coisa? A comida. A comida? Tem alguma especial que você gosta? Francinha. Aí, pessoal, a francesinha. Gostei, gostei. Agora, a amiga dela tá aí, ó. O seu nome? Leonilde. Leonilde, olha. E é daqui da região do Porto também, Leonilde? Mais ou menos, só perto. Ah, pertinho. Sim. E você concorda ou discorda com essa premiação pra cidade do Porto? Deveria ser outra? Como que é? Não concordo. Concorda? Que isso? E o que que você mais gosta? Bem a comida ou a arquitetura? Até alguma coisa? Tudo em geral. Em geral? Sim. Então, Porto é uma cidade mágica pra você. Olha, gostei da sua resposta. Obrigado. Olha, e aqui agora a última amiga. Lara. Lara. Lara, então agora as suas amigas são ali. O que que você acha? Porto é de fato isso tudo ou poderia ser Lisboa? Como que é? Não, Porto é melhor cidade. É melhor? E você é daqui da região também, não? Sim, eu sou Rio Tinto. Rio Tinto. E das comidas aqui do Porto, pra além da francesinha, o que recomenda pro pessoal que nos assiste? Rojões. Olha aí, pessoal. Rojões. Aí, ó. Olha, eu gostei da resposta. Olha, muitíssimo obrigado. E aí, eu vou dar um tchauzinha. Meu amigo, minha amiga do outro lado da tela, não tem como negar que, pra além dessa cidade, ser uma cidade maravilhosa, as pessoas que aqui vivem gostam de fato daqui. Então, a comida, a arquitetura daqui, o clima, o ambiente da cidade, são muito bem elogiados pelos moradores da cidade invicta. E, pessoal, já encontrei aqui as amigas aqui da região. Estão aí top de linha. Vamos lá começar por você. O seu nome? Daniela. Daniela, maravilha. Então, já tá sabendo que o Porto foi eleito o melhor destino europeu pra viagem? Estou, sim. Olha aí. Então, você, digamos, chega aqui na cidade como uma turista. O que você acha, na sua opinião, que te agradaria mais? A comida, não sei. O que é que... Eu acho que, pra mim, é comida, é o ambiente entre as pessoas. Olha aí. As pessoas aqui são muito simpáticas. Aham. E a vista, porque o Porto é lindo. Ah, gostei. É a melhor cidade do mundo. Olha só. Olha, maravilha. Muitíssimo obrigado, minha amiga. De nada. E agora tá aqui a amiga dela também. Olha aí. Tá tudo bem consigo? Você é do Porto? Sim. É do Porto. Ok. Então, vamos lá. Tendo em vista essa premiação para o Porto. O que você acha que o Porto tem de diferente das demais cidades europeias? Que tem muita cidade bonita aí também, hein? Eu acho que esta cidade é uma cidade que acolhe muito bem as pessoas de fora. Por isso, é incrível. Olha só. Então, o acolhimento das pessoas aqui é um diferencial, né? Sim, claro. Olha, gostei demais, minha amiga. Muito obrigado. Obrigada. E aqui agora está a nossa última amiga. Maria. Maria, maravilha. Olha, Maria, você já visitou a cidade de Lisboa alguma vez? Sim. Olha, bacana. Porto e Lisboa aí estão grandes concorrentes nesse sentido. Qual que você acha a maior diferença dessas duas cidades? Então, a vista principalmente. Não tem nada a ver. Do Rio Douro? Sim. E as comidas. As comidas. Também tem nada a ver. Tem alguma comida favorita sua em Lisboa e uma no Porto? Porto é francesinha. Olha aí. E Lisboa é... Eu gosto daquele doce lá, o pastel de Belém, né? Sim. Olha, gostei. Obrigado, minha amiga. Dá um tchauzinho para a câmera aí, todo mundo. Tchau, tchau. E olha só. Aqui atrás de mim, construçãozinha da boa. E se você andar pela cidade, vai ver que existem várias outras como essa. Poxa, Léo. O que isso tem a ver com a cidade do Porto, seu melhor destino europeu? Meu amigo, minha amiga do outro lado da tela. Na medida que o turismo cresce aqui, a cidade só tem a ganhar em termos monetários. Porque olha só, tá vindo pessoas do Brasil, pessoas da América, Estados Unidos, por aí, gastando dinheiro aqui. Depois, com os impostos, isso vai para o cofre público. E quem recebe depois a recompensa disso, somos nós que moramos aqui. Nossa Silva, tu mudou. Ficou bonito do nada. Pessoal, alegria é essencial no dia a dia. E falando em alegria, muita gente que vem para cá trabalhar, brasileiros e assim, começam aqui, por exemplo, na área de turismo. Por quê? Exatamente. Sempre tem demanda, não falta. Então, restaurante, hotelaria, recessão, vai trabalhar ali na faxina de um hotel. Gente, isso aqui tem de sobra. Tem de sobra. Na verdade, está até faltando. Está faltando até trabalhadores nessa área, sabe? O que é aí um ponto muito curioso. E o Mike aqui já apresentou como que é, mano? Batata frita grátis, né? Grátis. Uma para mim, uma para tu, ó. Bora. Aqui, ó. Esse shopping aqui, pessoal, que a gente dá, ó, é maravilhoso. É na cidade do Porto também. A gente vai ali em cima agora, lá na Praça de Alimentação. O Mike já está todo aí, ó, esfomeado. E a gente vai lá comer alguma coisa, ó. Está esfomeado ou não está, meu irmão? Muito, mano. E aqui o maninho, nesse momento, já vai pedir a batatinha aqui, ó. Já está pedindo. E, pessoal, a batata hoje vai ser grátis, hein? E já estamos aqui, ó, comendo. Maravilha, ó. Não deu tempo de filmar a batata, porque a gente estava com muita fome. Foi tão rápido, mano. Eu estava até de saco cheio, agora não estou mais. E, galera, olha essa vista aqui, ó, que a gente acabou de encontrar. Aqui, ó, no shopping Via Catarina. Que maravilha. E, galera, aqui, ó. A gente já encontrou eles aqui, que eles estavam trabalhando agora há pouco. E eu tive que tirar a camisa do Porto aqui. Na verdade, o Mike me emprestou essa, porque eu não podia estar aqui no bar com a camisa do Porto. É tristeza, infelizmente, mas... E algo também que é bem típico aqui na cidade do Porto são as famosas castanhas. Isso aqui no inverno, pessoal, ó. Fica essa fumacinha para o ar, um frio e um clima maravilhoso. Ô, Léo, mas agora eu fiquei curioso. Eu estou aqui do outro lado da tela, estou querendo saber, está entrevistando o pessoal aí. Mas, na sua opinião, é de fato merecedora essa cidade para o melhor destino europeu para a viagem? É, pessoal. Está aí uma resposta que ela não é fácil. E eu gosto de muitas cidades aqui na Europa que eu já visitei, por exemplo. Paris, Amei, a cidade de Lisboa. Pô, sem palavras. Agora, o fato é que a cidade do Porto tem algo de diferente. Tem algo de diferente, algo mágico, sabe? Aquelas capas estudantis assim, eu acho bacana. Parece que a gente está num filme do Harry Potter, sabe? Depois aqui a cidade, a vista, sobretudo no inverno. As castanhas, fica ali, ó. Aí eu penso assim, iiii, o pessoal aqui comentando. Aí, ó, fica o pessoal aqui, ó. É um pessoal acolhedor, conforme vocês verem aqui, ó. O pessoal animado. E a gente que é brasileiro, a gente gosta. É o caramba. Ó, pessoal, pera aí que eu cliquei aqui na tela. E o pessoal que é brasileiro, a gente gosta de animação, sabe? É que o pessoal é animado de uma maneira diferente da gente brasileira. Mas são animados na mesma, sabe? Isso aí é muito bacana. Então, faz sentido, de fato, a cidade do Porto ganhar esse prêmio. Mas lembrando, não é a primeira vez. Essa cidade aqui, ó, várias vezes tem ganhado. Olha, ó, pessoal. Ih, top de linha, rapaz. Tem ganhado esse prêmio. A cidade aqui é maravilhosa, sim, senhor. E pra finalizar esse vídeo, vamos comer aqui, então, um chocolatinho, rapaz. E, pessoal, o irmão pegou aqui, ó, o peixinho, sardinha gostosa. Eu peguei aqui um sorvetinho, olha aqui, ó. Duas bolas. Cadê o foco? Cadê o foco? Duas bolas. Isso aqui em cima não é uma colher normal. Isso aqui é uma língua de gato. Ou seja, depois de eu degustar essa maravilha aqui, ó, eu posso comer a linguinha do gato, rapaz. E, galerinha, chegamos, então, ao final de mais um vídeo top de linha aqui na Leo TV. É isso mesmo, hein? Quem ainda não desejou parabéns, digitem nos comentários, ó. Parabéns pra cidade do Porto por mais uma premiação. Cidade maravilhosa, rapaz. Essa cidade em Portugal tem que ser bem reconhecida. Tamo junto e misturado. Se não deixa o like, deixa o like agora. Subscreva-se no canal e até a próxima aventura. Daqui, da Leo TV, Portugal. E coloca aí, você concorda? Concorda com essa premiação? Digita aí que eu tô curioso. Valeu!